Não encontra, pelo outro lado do mapa vem vindo, dois CTs avançando pelo mercado O Swag tá na marcação, os Terres rodando com calma Automático vem procurando, ainda não encontra nada, esperando um erro Aparecendo pelo Bomb, agora sim começa a aparecer Primeira balha pro Lothin, a segunda no Rush, mais uma pro Rush Sobra agora o Swag contra dois, missão impossível, Molotov jogada no site Ele não tem como defusar hein, não tem como defusar Se não vai pegar fogo, ele entra em chamas e vai queimar E queimou o James Não